Se você quer sorrir Se você quer sorrir Trazendo alegria Pra cada coração Com muita energia E muita emoção Sempre na escola Com os amigos a brincar Quero ver você Assim cantar Se você quer sorrir É com patatá Se você quer brincar É com patatá Se você quer sorrir E brincar Patatim patatá Se você quer sorrir Se você quer sorrir E brincar Patatim patatá Se você quer sorrir É com patatim Se você quer brincar É com patatá Se você quer sorrir E brincar Patatim patatá Se você quer sorrir E brincar Patatim patatá Trazendo alegria pra cada coração, com muita energia e muita emoção Sempre na escola com os amigos a brincar, quero ver você assim cantar Se você quer sorrir e brincar, patati patatá Se você quer sorrir e brincar, patati patatá Se você quer sorrir e brincar, patati patatá